Oi gente, tudo bom? Peraí Agora sim, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Sua Glade, não é isso? E no vídeo a gente vai terminar o nosso colete, camisa, casaco não sei exatamente o que eu vou dar pra essa peça e nem como vocês vão chamar, eu tô chamando de colete não sei, pode ser uma saída de banho como você preferir chamar, tá? Hoje a gente vai terminar essa peça que esse é o último vídeo do conjunto tá? Eu fiz as três peças de conjunto, eu fiz o short, que saiu um vídeo único, super bem explicado, um vídeo de mais de 40 minutos onde eu expliquei como que fazia as partes do short, como que montava como que fechava entre pernas como que montava, tudo, eu expliquei todinho do começo ao fim, então eu acho que algumas pessoas estão fazendo alguns comentários do tipo, faz parte 2 cadê parte 2, não achei parte 2, mesmo não por brincadeira, gente o vídeo tá completo, com passo a passo completinho, o top e esse kimono que a gente tá fazendo aqui eu dividi em mais de uma parte o kimono já vai na parte 3, esse é o último vídeo já vi de montagem, tô com a manga no ponto de pregar aqui vou pregar a manga e vou fazer igual com vocês, tá bom? eu não sei também que os vídeos estão ficando bem grandes e eu vou tentar fazer mais vídeos em tamanho real no primeiro dia do ano eu soltei um vídeo aqui no canal onde eu falei que as peças em tamanho real vão ser uma peça por mês, tá? eu não vou fazer todas as peças em tamanho real porque eu não tenho condições financeiras de fazer sugerei que se alguém quiser fazer uma encomenda se alguém tiver a intenção de quiser que eu faça uma peça pra ela quiser encomendar entra em contato comigo minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição que a gente acerta a encomenda você paga o envio a gente faz um acordo aí e aí eu faço a peça em tamanho real aqui no canal do contrário, eu não tenho condições de fazer ah, mas você faz crochê você tem a obrigação de ter matéria em casa gente, nem todo mundo tem uma clientela fixa que lhe permita ter material suficiente pra trabalhar pra pronta entrega é o meu caso eu moro numa cidade muito pequena e aqui a gente não tem condições de ter uma clientela fixa pra ter pronta entrega assim tão grande então, se você quiser que eu faça uma espécie em tamanho real ajuda o canal pode ser mandando linha pode ser fazendo encomenda pode ser dando aquele... deixando o like se inscrevendo, compartilhando clicando no sininho de notificações porque é isso que tá faltando agora pra você fazer e bora lá fazer o colete pregar a manga e fazer a gola beijão bora tá parecendo bagunçado eu sei que tá parecendo bagunçado a câmera tá fora do pronto tá mais nada maravilha gente, vamos lá olha só eu não sei onde foi parar meu novedrinho azul não sei eu tenho a menor ideia eu sei que ele tem bastante azul escuro mas eu fui direto pra o rosa aqui foi tão legal porque ficou na outra carreira igual o daqui poderia mentir poderia dizer que era porque eu queria que ficasse igual o reajuste do casaco mas não olha só o decote ficou assim tá vendo? eu fiz escalonadinho como eu mostrei pra vocês a gente vai fechar em cima do ombro aqui bem bonitinho pra poder pregar a manga aqui aqui tá a cava e literalmente a nossa manga é isso aqui tá bom? isso aqui eu vou encaixar aqui vou prender ela aqui e isso vai ser a nossa manga ah, mas aqui embaixo ela tá mais larga literalmente isso aqui tem que ficar um pouco mais largo porque o braço vai largar, né? então eu vou logo fechar em cima do ombro pra poder fechar a manga e pregar a manga a gola então o negócio apaga a gola é um detalhe à parte tá? vou pregar aqui em cima fechar aqui em cima do ombro eu acho que eu vou fechar com a linha vermelha igual tá nas costas acompanhar a direção do ponto das costas, tá? agora lá nozinho inicial esse é o último vídeo do colete ah, gente desse kimono ah, gente, uma sugestão quiser completar ele com franja fica lindo tá? lindo, lindo, lindo pode completar com franja vou vir aqui no cantinho, olha vou vir aqui, ó ponto baixo aqui eu vou fazer o seguinte vou fazer uma correntinha prender aqui no espaço uma correntinha vou prender aqui correntinha prendo aqui ponto baixo correntinha aqui com ponto baixo correntinha prendo aqui eu fiz a madeira vou prender aqui era pra prender em todos os pontos mas eu vou prender prendo aqui correntinha ponto baixo aqui correntinha ponto baixo aqui correntinha baixo aqui correntinha ponto baixo aqui olha, tá vendo? eu tô pegando pode ser baixíssimo também não faz diferença ponto baixo aqui o importante é que você coincida todos eles correntinha ponto baixo aqui correntinha ponto baixo aqui correntinha ponto baixo aqui em cima do ponto, né? correntinha ponto baixo aqui em cima desse ponto ah, mas você não vai dar um pontinho não, pra não ficar puxando eu vou prender no meio da alça do ponto e aí por último faço uma correntinha e vou prender nessa ponto de cá e nessa daqui de uma vez só prendo aqui e aqui e arremato tesoura cortei o fio o acabamento da cava tá emendado fecho o ombro tá vendo? tá feita a emenda igual a gente fez no short tá? eu vou fechar o outro ombro quando a gente vai com a outra manga quando eu for pegar a outra manga, tá? como a manga é bem simples eu não vou nem me importar muito não o que eu vou fazer aqui eu vou fechar aqui embaixo do braço até chegar nesse ponto e aí depois a gente vai pregar essa manga aqui como que eu vou pregar a minha manga aqui? eu vou encontrar o meio daqui de baixo do braço que é exatamente aqui eu fiz, olha uma, duas, três carreiras então eu sei que o centro da minha manga é aqui então eu vou prender essa parte aqui do centro aqui fixar e aí eu vou trabalhar pra fixar o restante dos pontos subindo e descendo dando a volta inteira tá bom? tá joia? vamos fechar a manga primeiro eu já tava já tinha feito duas carreiras aqui, gente sem necessidade nenhuma porque eu não simplesmente me esqueci de contar fui fazendo e me esqueci de contar hábito de fazer a peça pra mim que sou maiorzinha, né? gente, estranha um pouco aqui eu vou fazer o seguinte um, dois prendo no ponto baixo aqui um, dois eu vou prender no ponto baixo de cá um, dois eu prendo aqui um, dois prendo no de cá um, dois prendo ali um, dois prendo no de cá ah, gente eu vou falar pra vocês também outra coisa que eu tava esquecendo com relação aos fios que eu utilizei eu usei fios de espessuras bem aproximadas qual deles eu gosto mais de trabalhar? eu não tenho um fio que eu goste mais ou um fio que eu goste menos não eu acho que cada fio tem suas próprias características mas eu gostei eu gosto muito de trabalhar com esse fio de 200 tex que eu compro porque ele não tem marca e também eu gosto bastante de trabalhar com o Brunella e com o Dapinguim a Anne a Anne ela é boa mas ela tem umas partes muito grossas que vão quase nos 300 tex e tem umas partes mais finas que fica quase como 200 tex tá? com uma instabilidade muito grande no fio pode ser o lote que eu comprei pode ser do lote que eu comprei mas é isso que eu tô encontrando esse fio que eu tô usando rosa aqui ele é da Fiore é da Eurohoman eu não tinha achado nenhum problema no fio ainda porém eu peguei uma parte dele que tava totalmente distorcida tá? e eu não sei eu só encontrei essa parte mais ou menos assim um meio metro de fio que tava totalmente distorcido e eu achei mas isso pra mim e pra o trabalho em si não fez diferença isso equilibra muito quando você tá trabalhando com um fio mais grosso é ruim quando você trabalha com um fio mais fino que você encontra uma parte muito grossa mas não mais foi só isso que eu achei outra coisa eu gosto de trabalhar com o senhor já pinguim? gosto sou fã da pinguim depois que eu descobri a pinguim eu não mudei pra mim não mudei mais de fio eu vi aqui na outra esquina olha vou fechar vou começar a emendar a minha peça eu conto centralizar na esquina na na do centro que é essa vou fazer um ponto baixo aqui pra fixar eu tenho a opção de fechar logo costurar logo esse lado pra cá assim ou voltar pra outro lado eu vou fazer esse lado aqui duas correntinhas e vou prender no meio desse e na alcinha do lado de cá duas correntinhas alcinha do lado de lá duas correntinhas alcinha do lado de cá duas correntinhas alcinha do lado de lá o ponto aqui ó aí você reprende em todo mundo você reprende só nas alcinhas mano eu tô na dúvida desse eu prendo acho que eu vou pegar só nas alcinhas né é mais fácil pego na alcinha do ponto tá vendo nossas correntinhas duas correntinhas eu pego aqui nessa alcinha duas correntinhas alcinha seguinte duas correntinhas alcinha seguinte e aí eu vou trabalhar dessa forma não vai dar ruim não porque eu centralizei a costura debaixo do braço tá a gente vai conseguir ver essa manga no braço de alguém não porque eu não tenho ninguém que tenha tamanho 34 e o meu manequim não tem braço eu tentei encontrar alguém que ensinasse a fazer um braço tamanho 34 pra poder fixar meu manequim mas eu não encontrei infelizmente então eu fiz do jeito que que deu ficou base que eu que luto pra conseguir fazer o que eu penso com o manequim que eu tenho né vou prender aqui os acabamentos eu vou ver se eu faço com o fio rosa mesmo acho que o fio rosa dá pra fazer os acabamentos todos na peça chegando aqui em cima outra coisa que eu tô lembrando de falar acho que eu esqueça olha ficando assim não estica não é o que você estiver fazendo as uniões tá bom tenta manter o crochê mais leve mais fantástico possível porque quando a gente for fechar pra cá a gente vai trabalhar com o fio meio que pra dentro então eu vou ter que avessar colocar essa aqui do avesso como é que eu vou fazer eu não acredito que eu fiz essa besteira de novo quando eu fui pregar a manga mas tá não bora-se embora dá pra gente chegar embaixo a gente já vira pelo outro ponto baixo aqui duas correntinhas alcendo aqui duas correntinhas eu vou virar pra esse lado ponto baixo aqui eu vou fazendo duas correntinhas o tempo inteiro trabalhando somente nas alças de correntinha que eu tenho no meu trabalho inteiro aqui agora é que são elas tá porque eu tenho que trabalhar fechando essa ponta pra cá e a manga já tá até aqui Jesus tá bom vamos ver até onde é que eu consegui eu espero que eu consegui até o final até o último ponto se não a gente corta o fio aí volta lá pra baixo lá pra base e trabalha pra outro lado mas acho que dá bom pra gente fazer é meio fica meio complicado mas tem nada não trabalhando assim vou deixa eu virar pra outro lado o direito a genha genha só isso agora eu passo a linha aqui por dentro isso deixa eu que me enganar ganhei você pronto agora vai mais fácil tô tentando lembrar como é que fazia isso gente foi tudo pré-meditado vou prender aqui ó prende aqui e vamos embora aqui esse ritmo aqui trabalhando ponto por ponto alcinha por alcinha até finalizar a manga a outra manga você vai fazer do mesmo jeito tá não tem alteração na confecção da manga e aplicar da mesma forma como a gente tá aplicando aqui o retângulo tá joia eu queria muito encontrar alguém que vestisse um tamanho pequeno assim que desse pra fazer foto mas eu não conheço ninguém que seja um tamanho tão pequeno suficiente pra fazer essas fotos pra fazer foto pra mim usando essas roupas então a gente vai ter que se conformar com o meu manequim mesmo cheguei onde eu comecei vou vir aqui na base ó ponto baixíssimo duas torrentinhas arremato preguei a minha primeira manga olha só manga fixada no lugar com sucesso tá ó nossa manga tá aqui ó perfeita na cava o ombro tá no lugar certinho deixa eu abrir deixa eu ver se eu consigo abrir pera pronto gente olha só a manga tá aqui fixada no lugar todinha fixei com as correntinhas eu tive o cuidado de não fazer essa união aqui de forma que os pontos ficassem ajustados que ela encolhesse a cava a cava em crochê a gente tem que ter muito cuidado porque ela não pode ficar exatamente renta na medida que a gente planejou ela tem que ficar sempre um pouquinho mais larga a manga aqui teve essa diferença porque eu trabalhei umas partes com fio mais grosso outro com fio mais fino apesar de eu ter tentado deixar uma gradação de espessura é meio complicado nessas horas e aqui embaixo na barra a gente vai trabalhar a loja trabalhando a cintura do short duas ou três carreirinhas de ponto alto pra fazer o acabamento da manga ou como eu falei no começo do vídeo se você quiser pode colocar a franja a outra manga a gente vai fazer do mesmo jeito vou fechar em cima do ombro como eu fechei aquele vou trabalhar do jeito que eu trabalhei a manga como eu mostrei no vídeo passado e a gente vai fixar aqui da mesma forma que eu fixei essa tá joia? pra gola eu preciso estar com ambos os ombros já finalizados tá bom? a gente vai trabalhar a gola eu queria trabalhar a gola fora pra fixar aqui eu não sei eu nunca eu não gosto quando eu faço a gola já direto aqui porque geralmente a minha gola não fica bonita o que que acontece com a gola? as vezes ela fica puxando as vezes ela fica como um babado ela não fica aquela gola bonita que a gente vê sabe? ela não vai ficar toda sabe? certinha no pescoço isso também pode ser porque as vezes que eu tentei fazer gola eu fiz com aquela diminuição de uma vez, né? eu marquei o tanto que eu queria e diminui de uma vez isso as vezes também pode ser porém eu fiz dessa forma aqui foi da minha mãe minha mãe é que em costura é da rainha é quem sabe os paranáus da costura é ela e eu perguntei mãe, como é que faz gola? faça a diminuição gradativa que é essa diminuição que a gente fez no vídeo passado que dá certo pra você montar a gola e ela não vai ficar errada eu vou agora pausar o vídeo vou fechar o outro ombro aí eu vou colocar depois no manequim quando a peça estiver pronta eu vou colocar no manequim tá? pra gente ver como foi que ficou aqui embaixo na barra da blusa eu aconselho se você quiser colocar franja ou colocar alguma coisa do tipo vai ficar super legal fica muito bonito tá bom? bom, eu vou trabalhar aqui agora fechar o outro ombro e já volto com vocês algum muito tempo depois gente, eu coloquei as duas mangas só teve um bió aqui galera a manga essa manga aqui a manga de veita ficou diferente da manga esquerda por quê? minha linha azul acabou essa hora minha linha verde acabou essa hora e ficou uma manga de um jeito tanto de outro não deu pra ficar todo mundo igual também se age malandro nos anos 90 se você lembra do programa se age malandro lá no início dos anos 90 você já sabe que você é da mesma época que hoje a gente tá junto fechou? bom, já fiz as duas mangas aqui deu um bió danado aqui no final porque assim a linha azul era pra fazer o suficiente assim carreiras só deu duas e sobrou meu povo isto aqui de linha azul se eu tiver que fazer uma carreira ou iniciar um square beleza e é só um dá pra iniciar o outro fui trabalhando com a linha verde eu não tenho nada de fazer tanto aqui ó sobrou isto aqui de linha verde aí eu olhei pro lado e olhei pro outro tá bom mas este aqui eu já terminei com a rosa mesmo vou terminar com rosa ficou assim mas pra mim não tem bió não galera a blusa já é toda colorida uma colorida mais uma colorida menos senão não vai ter problema bom a manga tem duas opções trabalhar em círculo aqui na volta do decote e a outra opção é a gente fazer com um ponto baixo fui perguntar pra minha mãe qual que era a melhor opção da gente trabalhar se era em círculo ali ou se era com um ponto baixo trabalhando com círculos a gente não vai ter a mesma precisão que em círculo em círculo aí de volta aqui no decote começando aqui indo lá por trás e blá 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 todinho a gente não tem o mesmo não tem o mesmo efeito da gente trabalhar a manga separada e depois pregar ela aqui por quê? fazendo a manga direta aqui a gente vai ter que distribuir os aumentos e pode ser que a gente tenha que fazer uma carreira desmanchar fazer duas carreiras desmanchar uma e porque vai ter que distribuir os aumentos não tem um ponto exato onde você vai distribuir aumentos coloca os aumentos na gola tá jóia? fazendo de fora a parte que é como eu acredito que a peça original foi feita a gente vai começar com a correntinha que tenha o tamanho da gola que eu quero o tamanho da gola é o tanto que ela vai ficar daqui olha da base do decote pra cá eu vou fazer a minha cadê a régua? se não sei o que eu sentei aqui da minha régua eu tô mentindo viu? mas tá bom só achar a minha régua não achei a régua verde porém essa aqui é a mesma medida dela então não tem diferença eu vou fazer a minha gola com aproximadamente 7 centímetros tá? vou fazer a extensão de correntinhas de 7 centímetros e a gente vai trabalhar com o mesmo ponto que a gente usou pra fazer o corpo do nosso colete do nosso cropped tá? a gente vai trabalhar com o ponto deixa eu ver se tá com medida já com o mesmo ponto que a gente usou pra fazer a nossa nosso top vai trabalhar com o ponto sanfona puxa, a gola vai ser feita com o ponto sanfona eu vou fazer a gola com o ponto sanfona porque que eu prefiro fazer a gola com o ponto sanfona sabe aquelas golas de camisa daquela camisa de marca famosa que todo mundo diz mas na verdade não modelo a marca aquela camisa lá a gente vai fazer o mesmo estilo a gente vai trabalhar ponto base pra cada ponto da base tá na tela trabalhar um ponto pra cada ponto da base até o final da carreira e vai trabalhar voltando em cima da calça de trás da correntinha eu não queria ter que fazer mais um vídeo pra deixar no canal aqui extra não não queria ter que fazer mais um vídeo só pra pegar essa gola né porque pelo amor de Deus mas tô desconfiando que eu vou ter que fazer isso meu olho tá incomodando um pouquinho tá vou ter que colocar a colíria mais tarde meio preguento certo? pra primeira vez da vida eu vou pegar conjuntilite acho que não pronto fez verifique se tá com o tamanho ainda que eu quero ó tá vendo certinho com o tamanho agora vou dar um zoom pra vocês darem uma olhadinha pra quem não sabe fazer ainda ponto sanfona você vai observar que ponto baixo assim como ponto alto tem essas duas alcinhas em cima que lembram a correntinha eu vou virar o meu trabalho fazer duas correntinhas eu não trabalho nessa primeira alcinha que tá aqui eu vou trabalhar sempre a parte dessa daqui e vou trabalhar sempre na alcinha de fora na alcinha que tá pro lado do meu dedo tá ó dessa forma ah Gley mas isso não vai deixar o ponto frágil? não não tem problema nenhum você vai ter um ponto bem elástico assim como a gente teve no top minha mãe tá tomando banho então ignore o barulho do chuveiro tá o banheiro o banheiro fica pegado pro meu quarto o banheiro tá sem porta tá sem nada ainda então o barulho do chuveiro o banheiro pega aqui o meu quarto tá sem porta bora vou fazer aqui ó dessa forma quando eu chegar no final da minha carreira eu vou voltar trabalhando na alcinha oposta se também tiver pegando barulho de partida então o pessoal jogando sinuca no lava jato atrás da minha casa o muro do lava jato pega na frente do meu quarto gente é muito engraçado isso porque as vezes eu escuto o pessoal barulho do chuveiro vocês já escutam sempre reclamaram nossa que barulho aquele estranho que fica ao longo do vídeo as vezes é o barulho do lava jato e aqui ó finaliza aqui a carreira com ponto baixo vou virar o meu trabalho duas correntinhas não faço nessa primeira vou pra segunda assim eu mantenho sempre a mesma quantidade de pontos que foi uma coisa meio que vocês me perguntavam como é que eu faço pra manter sempre a mesma quantidade de pontos quando eu tô fazendo ponto sanfona é dessa forma aqui tá bom? aí você vai me perguntar o cara quantas carreiras eu vou ter que fazer pra fazer a minha gola a quantidade de carreiras que você vai ter que trabalhar pra fazer a sua gola vai ser na verdade em centímetros tá? não dá pra gente contar carreira em ponto sanfona tá bom? como você tem sempre uma carreira que fica pra dentro do trabalho vou já virar aqui vocês vão ver o que eu tô falando tá bom? chegando nesse venho pra pontinha pá, arremata viro olha você tá vendo que eu sempre vou ficar com uma carreira por fora uma carreira por dentro uma carreira por fora até por dentro eu não tenho como contar então eu vou ter que contar uma, duas, três dá muito trabalho então a gente mede em centímetros então quantos centímetros eu vou ter que fazer? a quantidade de centímetros vai variar de tamanho pra tamanho de peça por quê? eu tenho que fazer uma tira de ponto sanfona que seja suficiente pra você sair daqui do meio do decote fazer toda a volta dele inteirinha passar por cima dos ombros e chegar do outro lado isso dá quantos centímetros? você vai pegar tua fita métrica ou régua ou que você tiver em mãos vai colocar aqui bem na pontinha tá vendo? ó, e vai vir fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora você vai vir medindo pra saber exatamente quantos centímetros você tem que fazer você pode também ir fazendo e medindo? pode e na hora de pregar também tem de pregar aqui também tem segredinhos tá bom? eu vou ter que fazer a bagatela aqui de pelo menos uns 45 centímetros 46 46 centímetros de ponto baixo dessa tira ali de ponto baixo exatamente isso aqui vou trabalhar os 46 centímetros de ponto baixo e vou ter que pregar aqui depois eu acredito que eu vá dividir esse vídeo em dois porque eu não quero deixar nenhum vídeo sem vídeo no canal tá? mano, essa gata tá com tudo hoje ali é? vamos lá eu vou trabalhar a minha gola os 46 na hora eu vou fazer os 47, né? pra não dar ruim e vou trabalhar aqui dessa forma ponto baixo pra cada ponto da minha base sempre trabalhando na alcinha de fora do meu dedo porque vai estar virada pra o lado de fora do trabalho se eu trabalhar pegando as alcinhas se você trabalhar pegando as alcinhas você não vai ter esse efeito do relevo da tipo pra sanfona tá? você não vai ter esse efeito de costelinhas que o crochê vai tendo quando você vai trabalhando em ponto sanfona tá bom, vai ficando assim agora a gente vai trabalhar aqui e eu espero vocês no próximo vídeo que sai amanhã no canal pregando essa gola fazendo a carcela pregando os botões eu tinha imaginado que seria só um vídeo pra finalização que era esse e é isso valeu? obrigada de coração fiquem com Deus ah, o vídeo da parte 1 do colete em espanhol vou olhar se já postei se não postei ainda vai ser junto com esse ou amanhã vai ser o continuo vai ser essa versão aqui em espanhol e aí quem quiser só coloca a gente e fica vendo os nossos vídeos sempre tá bom? vou trabalhar aqui e já volto ah, eu quero falar uma coisa com vocês antes disso e aí, estão curtindo o nosso projeto? gente, eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui no canal fazendo tudo isso vocês estão vendo a bagunça que está aqui atrás ainda estão vendo mas eu deixo assim fica mais bonito, né? e gente, a parada deixa eu falar rapidinho são duas coisas que eu quero falar com vocês a primeira é com elas nesse projeto esse projeto é o projeto tamanho real do mês de janeiro tá? então, eu vou fazer logo ele e a partir desse desse aqui a gente não vai mais trabalhar a peça em tamanho real vou fazer mostra de padrão de pontos vou fazer squares vou fazer uma série de outras coisas minha época está fazendo bagunça e depois disso a gente vai voltar a fazer miniaturas e tudo mais essa é a peça também real de janeiro pode ser que tenha uma segunda peça também real no mês de janeiro pode sim qual que seria essa segunda peça? não sei eu lancei um desafio lá na comunidade que consiste em você assistir um filme chamado é... não sei você assistiu o filme Código de Conduta é um filme bem interessante um filme de ação eu assisti ele hoje mais cedo e me veio a ideia desse pequeno desafio a parada é a seguinte você vai assistir o filme e encontrar a peça em crochê que tem no filme e vai comentar não é pra comentar nesse vídeo não é pra comentar lá no vídeo do filme você vai comentar na comunidade as pessoas que acertarem qual é a peça que aparece em crochê no filme vai ganhar de presente escolher uma peça pra gente fazer em tamanho real aqui no nosso canal as pessoas que acertarem se for mais de uma pessoa que acertar acho que mais vocês conseguirem assistir quem assistir vai conseguir acertar de boa e é muito fácil a peça tá bem clara e... mas é que assistiu o filme inteiro vou perguntar uma coisa com relação ao filme e você vai ter que... você vai ter direito se mais uma pessoa acertar eu vou fazer o seguinte eu vou distribuir as peças também ao longo dos meses por exemplo a primeira pessoa que comentou e acertou sai peça esta agora em janeiro segunda pessoa que comentou e acertou segunda peça em fevereiro em março abriu e assim por diante tá jóia? e se ficar muita peça mais de 12 peças aí eu vou ver se eu consigo agrupar aí pra fazer mais peças ao longo do mês então assistam o filme comentem e prestem atenção ao longo do filme porque na live de sábado eu vou deixar uma pergunta vai estar uma pergunta gira na vela o tempo inteiro e vocês vão ter que responder quem responder no chat a pergunta certa sobre o filme tá? então assiste o filme preste atenção vai ganhar direito ao acesso exclusivo a uma peça nova que vai estar no clube do canal antes de ir pro clube do canal tá bom? falei que era surpresa esse ano? esse ano vai ser bombástico obrigado pelo carinho pela atenção fiquem com Deus e eu fui gente eu não ia fazer isso com vocês postar um vídeo onde eu ensinar somente a pregar as mangas e um outro se não pregar uma gola eu fiz a minha gola aqui a gente mediu ontem ela precisa ficar com 47 centímetros porém no entanto todavia eu acabei passando a medida tá? como é ponto sanfona às vezes a gente tem que ter o cuidado na hora de pregar de não ficar muito esticado não ficar muito esticado sabe? até porque ele vai esticar um pouquinho naturalmente as bordas do nosso trabalho do ponto sanfona elas não tem elasticidade então resolvi gravar agora completar esse vídeo com a gola quando a gola estiver pronta o meu passou aqui tá com 52 centímetros eu vou fazer do jeito que a minha mãe me aconselhou vou deixar passando vou cortar o fio aqui né e aí eu vou começar a pregar da ponto de cá da onde eu comecei o meu trabalho e eu vou pregar ela aqui vou prender aqui e vou ir trabalhando tá? nesse tipo de gola você não precisa colocar fazer aumento nem diminuição não precisa fazer nada é só ir pregando aí deixa eu só puxar a ponta ali pra cá ó tô acabando deixando um velhinho nessa brincadeirinha de três peças brincadeirinha de três peças tô acabando deixando um velhinho só nós só o meu pra fazer isso bora lá vou começar com o nozinho iniciar aqui no cantinho fiz o ponto baixo vou vir aqui olha tá vendo esse cantinho aqui quando a gente começou a fazer diminuições vou vir exatamente no cantinho aqui olha vou puxar e vou fazer um remate a gente vai fechar o nosso todo com ponto baixo pegando em ambas as laterais lá e cá ou o ponto baixíssimo a escolher é sua tá bom eu vou pegar as duas peças você tanto pode pegar geralmente eu gosto de fazer pegando uma peça assim depois na outra porque aí não fica tão grosso a costura você vai costurar dessa forma ah, mas eu preciso costurar toda ela mas você não costura a peça inteira não não tem lógica, né então tem que costurar a peça inteira assim eu vou tentar pegar em todas as carreiras costura com ponto baixíssimo e aqui eu tô pegando na alcinha do ponto baixo dessa de cá e aqui eu tô pegando na correntinha tá bom? pra não ficar feio a costura a gente pega na correntinha no meio da correntinha tá jóia? quando você terminar você vai virar pra esse lado de cá a gola ela vai ficar bonitona não vai dar pra ver a costura pode ser que dê pra ver um pouquinho a costura aqui nessas partes que não estão da mesma cor da frente né? não são da mesma cor da gola tá? mas se você quiser passar uma carreira de ponto baixo antes de chegar nessa etapa pode fazer também fica bem interessante a ideia o conceito, né? calou meu pai eterno choveu parece que nem choveu tô com calor não é nada aqui vou ir trabalhando ponto por ponto até chegar no final ah, e os acabamentos ponto baixo toda a volta da frente da blusa fazer a carcela eu não vou fazer carcela no meu vou deixar o meu sem carcela sem nada deu vontade de colocar uma franja? deu, mas eu não tenho franja pra colocar nessa peça porque eu não tenho mais nem linha que deu pra fazer ela, né? nem acabou e o que eu vou fazer é bem simples eu vou só passar uma carreira de ponto baixo na volta inteira dela pra esconder todos os fios que ficaram soltos na minha peça no meu trabalho bem devagarzinho aqui ó, prendendo lá e cá o tempo inteiro vou passar uma volta de ponto baixo na peça inteira pode-se fazer um sim de uma faixa pra fazer na cintura e vai funcionar como uma saída de banho também futuramente a gente fizer um biquinho ou coisa do tipo eu vou colocar foto aqui ou no instagram a gente pode usar ela também como sede praia e é isso se alguém souber de alguém que queira ter se interessado em comprar a peça gente mas não tem contato comigo as redes sociais estão embaixo na descrição eu passei acho que seis meses com a loja no facebook aberta lá tá lá ainda eu nem vou tirar também não vou tirar também do lá não vai ficar lá tá mas a parada é a seguinte eu não consegui vender nada divulguei aquele negócio com tudo quanto eu podia mandei pra todo mundo chamei anunciei fiz tudo nada não resolvei nada então parei de mexer com aquilo não vou me meter mais não galera até porque assim o facebook e todas as outras plataformas de venda geralmente elas anunciam na sua região se você mora na região onde o artesanato é valorizado numa região de praia que geralmente não tem mais que tem muito turista e tudo mais é mais fácil de você vender agora aqui onde eu moro não é tão fácil de vender não você pode vender qualquer outra coisa menos artesanato ah vende produto digital já vi muito de óculos com produto digital principalmente quando você fala de vender custos essas coisas se não for pra vender uma coisa da qual eu confio na qual eu sei como foi feito na qual eu sei foi eu que fiz eu não me meto tá? porque eu não sei procedência não sei qualidade eu não vou me arriscar a me meter numa coisa que depois pode dar ruim pra mim mesma vender uma informação que não é a que eu acredito não é que eu confio isso eu não vou fazer de jeito maneira vejo muita gente fazendo isso e eu não vou colocar o meu nome numa coisa que eu não acredito bora aqui vou prendendo bem devagarzinho ponto por ponto até chegar lá do outro lado a gente já fez a curva eu só fui prendendo no lugar exato da curva tá vendo? quando virar pra o lado esse lado aqui que a gente tá costurando é o lado do avesso vai ficar pra o lado de avesso é o lado direito da peça que tá pra fora e aqui tá vai ficar assim tá vendo? vai ficar pra esse lado de cá agora ficou com a amargura boa não ficou muito estreita tá ficando assim mas na direita você nem vê que tem costura a gente tá pegando no meio da correntinha tá? não tô pegando na alça do ponto tô pegando assim tô dividindo a correntinha no meio ó dividindo o ponto no meio pegando duas alcinhas lá vou pegando aqui devagarzinho e vai trabalhando assim chega do outro lado chegou do outro lado o que sobrar a gente desmancha e aproveita ali na outra coisa ai 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 solta 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 mas já você também deixa os materiais na próxima peça aqui do canal que é um vestido de square eu vou ensinar a fazer square e a união tá bom? minha nova tá descarregando tá descarregando não dá mais iluminando nada agora tá bom pronto galerinha melhorou um tec melhorou um pouquinho não melhorou 100% mas melhorou um pouquinho e eu vou prendendo aqui olha todos os pontos repara bem que eu tô pegando gente em todas as carreiras da gola tá? e aqui eu tô pegando no meio do ponto olha ponto baixo aqui e sempre tendo cuidado de pegar dentro da alça do ponto pra que a minha linha não saia pra o lado de fora se você tiver se você tiver fazendo a peça toda com a costura da mesma cor não tem problema de você laçar no espaço do ponto por exemplo traçar a alça do correntinha aqui não tem problema se fosse tudo da mesma cor mas como não é eu pego aqui no meio da correntinha tá vendo? ah você tá pegando uma no meio e outra na alça do ponto não tem problema nenhum de fazer isso tá? pega aqui sempre na alça do ponto a gente já vai mais ou menos já passou da metade a gente já vai chegando do outro lado quase da gola da cote o que sobrar a gente desmancha lá porque assim as vezes pode sobrar se pode faltar se faltar a gente tem linha é só cortar o fio aqui emendar lá e continuar se sobrar a gente desmancha e aproveita o fio pra fazer outra coisinha que a gente precise outro detalhe da peça tá bom? a única coisa que vocês inventaram é com relação a manga eu vou tentar resumir logo uma coisa perguntar qual é a sua manga manga de roupa feminina e masculina é igual? não tá? manga masculina é a cava diferente da peça feminina tá bom? tem isso também que eu tava quer pra ter falado? na outro vídeo eu me esqueci no começo do vídeo eu esqueci já tem algumas pessoas me pedindo pra fazer vídeos falando a respeito de partes específicas ah, como é que eu faço a manga? como é que eu faço a gola? como é que eu faço a cava? e tem um pedido meio especial que é pra fazer um short masculino em crochê meu povo eu não sei como é que eu faço um short masculino em crochê porque eu não tenho um manequim masculino pra fazer e também não conheço ninguém nenhum menino que queira um short masculino pra eu fazer tá? e eu já fui fazer uma vez em miniatura deu muito trabalho não ficou como eu tava querendo então o que eu vou tentar fazer vai ser aprender a fazer o molde de calça masculina de bermuda masculina e aí eu gravo pra vocês o passo a passo porque pra fazer por por um por uma receita por um molde masculino não dá certo tá? roupa masculina tem muitas diferenças da roupa feminina na hora da gente cortar porque a gente tem volumes que o homem não tem no corpo e aí não adianta nada você aumentar no quadril você aumentar no colote fazer isso fazer aquilo senão a roupa masculina não vai servir de nada alguns aumentos que a gente faz na roupa feminina não servem de nada em roupa masculina então a gente tem que ter esses pequenos cuidados aí tá bom? agora puxei aqui ajusta pega pra aqui segura aqui pronto nice vou vir pra cá aqui tá a mesma coisa que a gente tá fazendo vou vou continuar fazendo se eu não pegar na alça do ponto aqui há um grande risco de eu ficar com a costura ficar feia aparecendo pra lá então eu não quero que a costura fique aparecendo lá do outro lado então eu vou só pegando aqui direitinho tô terminando de fazer a volta deixa eu aumentar mais uns 10 minutos no vídeo que eu já tinha feito eu já tava digitada só puxar o vídeo pra ele tudo agora e completar com essa parte e agora quando eu tenho mais que gravar isso aqui gente eu vou gravar o vídeo do vídeo de Leide que é um vestido lindinho de crochê que tá saindo lá hoje amanhã sai uma bolsa um chapéu depois sai uma bolsa ou chapéu da moça tinha aquele chapéu de água larga super modernoso lá tá? pra chapéu eu vou falar pra vocês do jeito que eu costumo fazer chapéu, né? geralmente chapéu a gente mede o tamanho da cabeça da pessoa as circunstâncias da cabeça da pessoa mas isso eu vou colocar quando a gente estiver fazendo lá no Lili Lady bonitinho aqui eu não tô esticando eu tô pegando carreira por carreira aqui pra não dar ruim depois quando a gente virar pro outro lado agora vai pra o seu devido lugar fé no pai que vai não sei porque que minha luz aqui já tá baixando muito ela não tá aê pegou eu tenho a sensação que ainda tá muito escuro aqui pra vocês mas gente é porque eu não minha luz tá ruim o cabo dela de carregar ela tá muito ruim e ela tá totalmente descarregada ela descarregou de tudo hoje então vamos embora pra quem sobreviveu a duas mudanças tem um bocado de intempéries aí ela tá sobrevivendo bem bom cheguei aqui no final agora eu vou desmanchar o excesso que eu tinha feito todo esse né aqui outra coisa que eu vou arrematar só queria saber por que que ela tá assim aqui minha filha segure por favor isso arrematado agora eu vou pegar essa ponta de linha aqui me dar na outra desmanchar até chegar ali e fazer o arremate pra quem perguntou como é que eu faço os dois fios aqui esse aqui é o fio que vem do novelo eu dou um nozinho nele olha na volta desse fio aqui tá vendo ó esse aqui é o fio do novelo esse outro fica corrediço por dentro ó quando eu pego esse fio aqui passo por aqui e dou um nozinho assim tá vendo eu fico com dois nozinhos agora eu puxo o fio do novelo pra cá e o outro pra cá ajusto bem corta corta e esse nozinho fica invisível no crochê agora é só enrolar o fio e novelar de volta pronto olha só chegando aqui no final da carreira só arrematar aqui ó cortou o fio arremata esconde todas as pontinhas de linha que você vai esconder eu vou só corto aqui e tá pregada a nossa gola tá essa é a última parte que faltava e gente vamos lá acabamentos que a gente deve fazer depois disso aqui esconder todas as pontinhas que sobraram nice escondidas e olha só gente como a nossa tô colocando assim gente mas olha como a nossa gola ficou perfeita ó ela ficou toda sentadinha no lugar ela não ficou aquela gola que a ponta fica assim levantando quer ver como ficou no manequim? bora vocês estão preparados aí pra ver como ficou? 5 é o conjunto completo hein? 5 4 3 2 1 tcharam gente o conjunto completo ficou assim tá ó a blusinha aqui com gola essa gola ficou perfeita olha ela ficou toda no lugar certinho aqui atrás na frente também pode usar essa gola no que você quiser conjuntinho olha o shortinho o top eu amei o conjuntinho como ficou gostei bastante eu teria feito o top a camisa toda de uma cor só não teria colocado muitas das cores a manga ficou perfeita no lugar aqui ó a manguinha infelizmente eu não tenho um manequim uma pessoa com um braço pra colocar aqui dentro mas gente olha a manga ficou linda no lugar a gola ficou ótima fiquei chateada porque a manga ficou com uma cor e outra de outra não tem problema ficou diferente da combinação das cores mas a busca tá aqui se quiser você pode colocar aqui mais algumas carreirinhas pra fechar fechar com um botãozinho aqui na frente eu não fecharia deixaria aberto mesmo assim fica mais à vontade mais confortável eu curti bastante as costas vamos virar opa minha mesa tá com um probleminha aqui rapidinho a parte das costas ficou assim ó da blusa o short tá aqui o shortinho tá aqui a parte das costas do shortinho o top tá aqui embaixo com todos os fios amarrados lá do nozinho aqui tá as costas do casaco como que ele ficou as costas a gola que tá baixada no lugar não tá aquela gola levantando não tá aquela gola chata faça a gola assim você vê muito mais você pode deixar essa gola mais larga mais estreita como você preferir e ele não tem perigo vai ficar levantando vai ficar certinho no lugar porque o ponto só fã tem uma certa elasticidade e vai ajudar muito gente as costas ficou assim eu amei esse nosso primeiro projeto do ano 2022 e é isso gente obrigado de coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo tchau